Tem situações mesmo que não tem muito o que fazer, ficou desfiado, pegou só algum cabo do fio, né? Aí realmente aparece e aí tem que desmanchar de verdade. Mas aí o perfeito é que a gente tem que cuidar pra ver se a gente não tá botando aquele perfeito lá em cima. Se a gente não tá transformando o perfeito no inatingível, né? Porque a gente precisa também ter as coisas concluídas. Ter muita coisa inconcluída e muito desmancha no meio do caminho pode nos prejudicar. Tira o ânimo, tira o gosto do fazer, né? E a nossa lucratividade também vai embora.